Canta papai, canta O telefone é fácil me dizer adeus Canta a música de papai, canta Vai lá, canta Canta Isso, meu pai, isso Você é retarda mesmo, né pai? Canta a música de pai, canta 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 mãe, canta Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Canta mãe Canta papai, ela quer que você canta Canta papai, por telefone é fácil me dizer adeus Canta Brancelha Canta, meu amor, canta Jura 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 Obrigado.